Olá, estamos entrando no ar ao vivo com mais um programa Radar pelo Sinal Digital da TVE e também pelo site tve.com.br. Estamos ao vivo também pelo nosso link na nossa página do Facebook. Acessa lá, se tu não foi lá, já dá aquela curtida. Hoje no programa a gente vai ter uma agenda com sugestões de eventos e shows por todo o estado de hoje até o final de semana que já está se aproxegando. Eu converso também com o Nathaniel Delgado e se a Letícia Rodrigues chegar, eu converso com ela também sobre a 13ª edição do projeto Cultura Underground que vai acontecer agora em março no Teatro do Sesc em Canoas. Ainda teremos o clipe da Baiana System que se apresenta hoje aqui em Porto Alegre lá no Opinião e fazendo a nossa trilha sonora especial do programa de hoje ao vivo. Como sempre, recebemos a banda Lá de Guaíba Cabernês. Saia de trás do escuro, não tente se esconder de mim. Você nunca foi tão bem assim em se esconder, em se esconder. Se esconder. Se esconder. Se esconder. Se esconder. E nada vai mudar E nada vai mudar Sai de trás do escuro Não vejo motivos pra fugir Não deixe todo o seu mundo cair Desmoronar, desmoronar Madrugadas vão te derrubar Sem te dar uma segunda chance Você não vai ter mais pra onde ir Se esconder Se esconder Se esconder Bom, essa rapaziada da Cabernet Vai ficar com a gente fazendo a nossa trilha sonora de hoje E uma das atrações do final de semana Que vai estar acontecendo também lá no Sesc Em Canoas É a 13ª edição do Cultura Underground Que vai estar recebendo 3 bandas Com a sua base Com mulheres, dando esse protagonismo Pro mês de março que está chegando também Do mês da mulher e tal Comemorações diversas em todos os lugares E o Nathaniel está aqui Pra falar, vou te chamar de Nata Nata, melhor Nata Prefere que chame de Nata Então vamos de Nata mesmo Nathaniel Que é da Biu A Biu é Bandas Independentes Locais Que é um coletivo de bandas Como é que vai funcionar lá Esse projeto que já está na 13ª edição Quais bandas vão tocar Que horas vai começar Como é que vai ser, Nathaniel? Isso aí O coletivo Biu já existe desde 2005 E no final de 2016 A gente fez essa parceria com o Sesc de Canoas Por intermédio do nosso amigo Cássio Lá do Estúdio Navarro Que inclusive apoia esse projeto E estamos na 13ª edição E vamos fazer então com o protagonismo aí da mulher Claro, fazendo referência ao 8 de março Não poderia deixar passar em branco essa data aí Essa luta das mulheres Enfim, começa às 8 da noite lá Vai até às 11, tem um tempo curto lá Tem que acabar cedo lá no Sesc É teatro, tem horário É muito legal o teatro do Sesc O Sesc tem aberto o espaço deles Também para esses projetos mais independentes O que é muito legal também, né, Nathaniel? E me diz uma coisa Como é que tu chegou nessas bandas? Como é que tu descobriu a Cine Baltimore? A Chihus Go, que é uma banda lá de pelotas Também é uma ótima oportunidade De quem não conhece o trabalho das meninas Ir lá e conhecer E também a Histéria Que é uma banda aqui de Porto Alegre Como é que tu chegou nas meninas? Enfim, dizer que também não foi só eu, né O coletivo aí Tem bastante pessoas que trabalham juntos Enfim, a gente já tem há 13 anos Já organizando shows Então a gente já conhece muitas bandas Então se não conhece Se tem um amigo que conhece Enfim Alguma das bandas já tocou Já inclusive no coletivo Bill Claro, lembrando também Que bandas de mulheres não tocam só Em março, no Dia da Mulher Todo ano pode tocar Que para nós não é só uma Não é uma banda de mulheres É banda de rock Então não precisa ser só em março Só referente ao Dia da Mulher Que elas podem tocar Ah, e lembrando que a Cine Baltimore Também é uma banda Que não tem só mulheres, né Tem na sua base A Letícia que ia estar aqui A Letícia, mandar um beijo para a Letícia Mas por algum motivo se perdeu Não chegou aqui Enfim, né Por trânsito Provavelmente, né Mas tudo bem Está aqui A gente vai rodar um pouquinho Do clipe O clipe do Cine Baltimore Para vocês poderem conferir Um pouquinho do trabalho Das meninas também Como é que vai funcionar Ingressos? O ingresso custa A bagatela aí De 10 reais E ainda tem desconto Para quem é Enfim, estudante Idoso Comerciário Paga meia entrada Que é 5 reais Então o preço está bem acessível Para todo mundo Não é por falta de dinheiro Porque é muito barato mesmo Exatamente Para ver 3 shows No teatro Detalhe, né O teatro lá Sentadinho No ar-condicionado Bem tranquilo Ali começa cedo Termina cedo Então ótimo Para ir com a família também Lá Bem tranquilo E durante o ano Vocês vão fazer mais eventos Da cultura underground Quantos vão acontecer Esse ano ainda? A cultura underground Esse ano vai ser Bimestral, né Vai ser um a cada dois meses Porém A gente vai continuar Fazendo shows Em outros locais Que a gente sempre faz Lá em Canoas Estúdio Enfim, no Navarro No Blackbird Mas no cultura underground Esse projeto com Sesc Será um a cada dois meses E sempre com uma temática Diferente Vocês vão buscar isso? Não Sempre com bandas Locais independentes Exatamente Locais, mas engloba Enfim Todo o estado, né Estado, Brasil inteiro também Aliás, a gente já recebeu Banda da Argentina Chile Ah, que legal Enfim Não tem Não é exatamente local Pode vir banda De tudo que é lugar Quem tiver por aí Se tiver a oportunidade De tocar, vai rolar Exatamente Inclusive aí Curtir a banda dos guris Legal Podem tocar com a gente Tem um camarada nosso ali Já O Vini também Tem uma banda ali Já pode tocar com a gente Lá também Claro O nosso grande assistente aqui É o nosso Spike Lee Esse é o afiliado dele Tá certo É só entrar em contato Tem ali a página do Bill No Facebook ali Banda dos independentes locais Entra em contato ali Que a gente faz a Legal Legal Tá aí, ó No Facebook Pra quem quiser conhecer mais O trabalho da Bill Também o trabalho lá do Sesc A programação do Sesc Completa Cessa lá Beleza? Vamos pro intervalo então Conferindo um pouquinho Do clipe da Cine Baltimore Obrigado pela presença Eu que agradeço A sair pro espaço novamente Pra Bruno Enfim Pro Sesc A galera que faz acontecer Legal Legal mesmo Vamos então pro intervalo Conferindo um pouquinho Da Cine Baltimore E na volta tem mais Cabernet tocando ao vivo Pra gente Música 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 Por todo lugar Por onde eu passar Não consigo a alma me soltar Não posso me guiar Terei que caminhar Sozinho sem a ajuda de ninguém Mais uma vez Fiquei sem entender Mais uma vez Tem tudo pode ser Mais uma vez 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 Isso não pode ser Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Fiquei sem entender Mais uma vez Isso não pode ser Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Tá aí essa rapaziada da Cabernet Vieram trazer aqui suas composições próprias Banda que nasceu lá em Guaíba no ano de 2012 Com uma proposta Como muitas bandas nascem, né? Tocando covers Mas hoje tá trabalhando as músicas próprias E tão trabalhando Um EP Cês tão em estúdio, tão preparando Como é que tá, Diego? Isso mesmo Então faz o que? Questão de dois anos atrás A gente resolveu começar a tocar músicas próprias A gente tocava só cover em alguns pubs do interior Então a gente se juntou os três Ficava mais fácil A gente tinha quatro, cinco Nunca dava certo Então de repente a gente juntou os três A gente conseguiu encaixar a banda E começou a tocar música própria Que era o que a gente queria desde o início, né? Sim, sim E agora vocês tão gravando Já tão produzindo Tão na pré-produção Como é que tá? A gente tá em processo agora Agora, a partir desse mês Agora, a gente tá procurando Ainda um lugar A gente tá com um brother de Guaíba Que de repente vai fazer pra nós Ou a gente vai vir pra cá mesmo Pra Porto Alegre Gravar em Porto Alegre mesmo E como é que estão os shows? Cês têm alguma coisa marcada? Como é que estão as datas de vocês? A gente tem agora dia 23 de março A gente tem no Mutantes Lá perto da J. Renner Perto da Estação Farrapos lá E depois tem um festival em Guaíba agora Que é o Guaíba Rock Legal O tio Cesar Que é o cara que agita as bandas em Guaíba lá Que é no dia 7 do 4 7 de abril, né? E só com bandas locais? Só com bandas de Guaíba? Ou tem bandas de outras localidades também? Grande parte bandas locais Mas sempre vem uma banda de Porto Alegre Uma banda de gravata aí Alguém de fora aí Aham Legal, galera Legal Pô, eu vi aqui que vocês também fazem Continuam tocando algumas referências Que são referências pra vocês nos shows Uma delas é o Quiz of the Stone Age Que vai tocar agora Certo, certo Nesse final de semana em Porto Alegre Continua sendo uma referência pra vocês ainda? Sim, isso é uma influência nossa A Dave Bowie também A gente toca A gente tá tocando o ZZ Top também Até o próprio Black Sabbath Ramones São todas bandas que Aham Guitarra, eu gosto Batera eu gosto de uma Eu gosto de outra Encaixa essas bandas Todo mundo gosta das mesmas coisas Sim, mas a base é as músicas autorais Que vocês estão trabalhando Certo, certo Legal, legal Galera Bota na tela aí Por favor Quem é que tá no GC hoje? Produção O Cris Bota aí, Cris Pra nós então A página da rapaziada Da Cabernet Enquanto eu peço mais um som Pra rapaziada tocar Pode ser? Pode ser Pode ser, galera O que vai ser agora, Diego? Agora é na própria pele Vamos nessa então Cabernet ao vivo Aqui no Radar Só na própria pele Pra saber o que sentiu Vivendo isolado O coração nunca se abriu Pode parecer um louco Pra quem nunca o viu Espero o dia em que alguém Vai me salvar Não prega os olhos Sente a dor O que ela sentiu Luta bravamente Muita gente Nunca ouviu Não perde a esperança Mesmo estando Por um fio Espero o dia em que alguém Vai me salvar Ele só quer voltar Ele só quer voltar A ser criança E não se preocupar Ele só quer voltar A ser criança E não se preocupar E não se preocupar E não se preocupar Ele só quer voltar A ser criança Não prega os olhos, sente a dor que ela sentiu Luta bravamente, muita gente nunca ouviu Não perde a esperança, mesmo estando por um fio Estar o dia em que alguém vai nos salvar Ele só quer voltar A ser criança e não se preocupar Ele só quer voltar A ser criança e não se preocupar E não se preocupar E não se preocupar A ser criança e não se preocupar